Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro. É verdade, tenho que voltar ao tema da TAP porque, na verdade, o Sr. Ministro conseguiu detrupar aquilo que foi dito. Não é defeito efetivo, já estamos habituados, temos um Ministro que muitas vezes é mais comentador do que um Ministro que vem dar esclarecimentos ao Parlamento, mas dizia ao Sr. Ministro na intervenção que defende o povo português. E aí defendemos todos, Sr. Ministro. Não há uns que defendam mais e outros que defendam menos. Não há uns que defendam mais e outros que defendam menos. A posição do CDS é defender que o Estado não tenha que colocar uns largos milhões de euros naquela mesma empresa. Porque temos que ser claros, há aqui no fundo dois caminhos. Um caminho é alocar capital público naquela mesma empresa, por via de uma injeção de capital na empresa. Outro caminho é garantias do Estado para linhas de financiamento. E aqui, Sr. Ministro, permite-me que lhe pergunte se o Sr. Ministro é ministro deste mesmo Governo. Porque este mesmo Governo criou, no apoio às empresas, linhas de crédito com garantia pública, com garantia pública, 6.200 milhões de euros de garantia pública. E eu não ouvi, da parte do Sr. Ministro, qualquer indignação com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Ministro da Economia. O princípio que nós até estamos a defender é exatamente o mesmo para se aplicar à TAP. É exatamente o mesmo. E, portanto, não se percebe a indignação que o Sr. Ministro aqui trouxe na sequência da minha intervenção. Agora, dizer-lhe também, só para terminar este tema da TAP, que não faltam maus exemplos daquilo que é a gestão do Estado em empresas públicas. E quando eu estava aqui a ouvir uma espécie de lições de gestão empresarial do Sr. Ministro, e que o CDE... Não, eu recordo, o PS aqui tem pergaminhos nessa mesma gestão. Eu recordo apenas aquilo que foi o regamofo do Parque Escolar. Se calhar o Sr. Ministro, entrando que foi um bom exemplo da gestão empresarial. E, portanto, ao Sr. Ministro, não vou entrar... Não, não, não vou. Não vou entrar aqui em... Agora, dizer-lhe também o seguinte. O Sr. Ministro fixou-se na TAP, percebi o entusiasmo. Agora, saindo da TAP, saindo da TAP, saindo da TAP e voltando a colocar duas questões que referi e o Sr. Ministro não se pronunciou. Uma, sob os apoios para todo o setor da aviação, e aqui já não estou a falar só da TAP, a questão da Boeing e da Embraer, que me parece pertinente, e ouvir um comentário do Sr. Ministro, e mais dois temas. Um deles tem a ver com a questão do Portela Mais Um, no caso do Montijo. Saíram notícias que o acionista, que o Grupo Vansi, estavam a adiar investimentos, não só em Portugal, mas também em outros países, fruto de quebras que tiveram, no caso dos aeroportos, quebras na ordem dos 90%, e nas autostradas cerca de 80%, ou seja, acaba por ser um bocadinho o core do Grupo. E a pergunta que lhe coloco é se, da parte da ANA, da parte do Grupo Vansi, já foi sinalizado ao Governo algum tipo de adiamento do processo do Montijo, e perguntar-lhe também em que fase é que estamos, como é que estamos em termos de processo. Ouvimos da parte do Sr. Primeiro-Ministro que há uma vontade de manter esses mesmos investimentos e que o Montijo seja uma realidade. O que é certo é que a nossa preocupação passa por que a expansão que está prevista para a Portela não se fique apenas só por aí existindo uma pressão enorme do tráfego aéreo no Conselho de Lisboa, e portanto a questão do Montijo, ou uma outra solução qualquer, um outro figurinho que pudesse ser equacionado, gostaríamos daqui de ouvir também a sua intervenção. Uma última nota em matéria de habitação, em 2018 o Iru fez um estudo em que revelava que cerca de 26 mil famílias têm carências habitacionais, numa altura em que estamos a falar de confinamento, confinamento versus aquilo que são fracas condições de habitabilidade, como é evidente, são um problema. E portanto a primeira questão é perguntar, ao nível daquilo que são os programas de habitação, se por via da crise do Covid, se isto levou a alguma suspensão, designadamente por exemplo do primeiro direito, se mantém tudo a funcionar e a correr conforme previsto. Saber também quantos pedidos de empréstimo é que foram feitos ao Iru, quer por inclinos, quer por senhor Ius, quantos arrendatários é que deixaram de liquidar as suas rendas e apenas uma questão que já foi aqui colocada, penso também, pelo PSD, na intervenção do senhor ministro há pouco revelou uma preocupação relativamente aos senhor Ius e que estariam a pensar em medidas adicionais. Pelo menos foi essa a interpretação que fiz das suas palavras. Era perceber efetivamente se o Governo terá aqui novas medidas, porque na nossa perspetiva e já dissemos por mais que uma vez em debate parlamentar, há uma desprotecção dos senhor Ius na medida em que eles não têm garantias que o rendimento das rendas em caso de encobrimento pelos arrendatários, que se as vão receber ou não. E portanto isto é uma preocupação, como é evidente, que nós temos. Muito obrigado. Sobre a TAP, vamos lá novamente. O senhor deputado João Gonçalves Pereira foi-se preparar mais um bocadinho para dar algumas respostas. Eu não me faço documentador, eu fui muito claro nas respostas que dei. Sendo que o ministro, e é isso que eu há pouco estava a dizer, porque muitas vezes os seus deputados estão à espera que os seus ministros venham cá, sejam umas é caladinhos, ouvir e depois já dar a resposta. Não é essa. Como eu, entretanto, já fui deputado, secretário de assuntos parlamentares e ministro, eu tenho uma concepção de um ministro um pouco mais livre, que é de poder dizer algumas coisas também no Parlamento aos seus deputados e às vezes fazer-vos perguntas. Os seus deputados dizem, ai, nós é que fazemos perguntas. Ou se quiserem não respondem às do ministro. Mas o ministro, se decidir fazer a pergunta, faz na mesma. E depois até arranjou, pensou aí em algumas contradições engraçadas. É, mas eu não tenho problemas. É que eu não tenho mesmo complexo nenhum, nem preconceito. Tenho. Tenho. Olha, desde logo vou-lhe dizer uma coisa. Sobre a linha de crédito da empresa, não são da responsabilidade do meu ministério. Desde logo diria que é melhor não compararmos alhos com bugalhos. Embora, do ponto de vista retórico, as comparações são engraçadas, vá explicar ao povo português que está disponível para meter umas centenas largas de milhões. Ouça, o Sr. Deputado, acredita em mim que se emprestar 350 milhões de euros, vai mesmo ter que os meter lá, se não é hoje, é a seguir. Está a compreender? O Sr. Deputado está com a fezada, é a chamada fezada, de que a empresa vai ao mercado pedir emprestado 350 milhões de euros e que depois a empresa vai pagar os 350 milhões mais os 800 que está a dever. E alguma dela, dívida ainda, que ainda está garantida. O Sr. Deputado pode querer... O Sr. Deputado, olha, como o Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem uma sorte. É a sorte de não poder dizer o que quer, porque não tem a responsabilidade direta sobre a empresa. Como eu tenho, como eu tenho, como eu tenho, eu tenho que ser um bocadinho mais responsável. E se há coisa que nós já sabemos, hoje, ao dia 2, é que, aliás, o privado ainda não explicou como é que os 350 milhões... Até quando é que os 350 milhões dão para sobreviver? Nós cá sabemos. Nós cá sabemos. Nós cá sabemos. Nós cá sabemos. Ó Sr. Deputado, deixe-me lá agora... Eu tenho todo o direito de fazer-os à parte, eu sei. Meio evidente. Mas deixe-me só tentar lhe explicar. E eu vou dizer outra vez. Se nós vamos meter, direta ou indiretamente, que eu não excluí nenhuma solução. Não excluí isso, Sr. Deputado. É que não excluí nem essa. Parcial. Por vista total, eu vou lhe dizer. Não estou a ver como é que é possível, da informação que nós já temos, que nos foi cedida pela Comissão Executiva, não vejo como é que seja possível esse cenário. Quer dizer, não tem credibilidade. O cenário de ir ao mercado dos 350 milhões de euros garantidos cá por povo português e salvar a empresa não é credível. Ser parte de um processo mais global, teremos de avaliar. Ser parte, parte, ser dívida no mercado privado garantida, parte da resposta. Não quer dizer... Ser essa a resposta, quer dizer, é nós queremos ignorar a realidade. E só consigo compreender de uma maneira. Vou-lhe ser muito sincero. Vamos tentar explicar desta maneira. Ora bem, eu tenho uma companhia de aviação, que é uma coisa espetacular. Não tenho dinheiro para lá meter. Não tenho dinheiro para lá meter. O que é que eu vou fazer? Vou pedir... Isto é até engraçado do ponto de vista de um liberal. Vou pedir dinheiro ao Papa Estado. Olha, não me empresta um dinheiro. Eu não tenho dinheiro para lá meter. E não me empresta um dinheiro. Mas se o Sr. Papá me der a garantia, eles já me vão emprestar dinheiro. Sabe o que é que me parece isto? Parece isto é... Eu já não tenho dinheiro para... Deixe-me terminar. Se o Sr. Deputado ouvir com atenção, até vai começar a estar do meu lado. Vai começar a estar do meu lado. Não, não. Não estou nada enganado. Eu sou Ministro da República e não estou enganado. Eu sou no Governo do Partido Socialista. E já sabe uma coisa? Sabe qual é? Pode... Deixe-me explicar uma coisa. Deixe-me explicar uma coisa. Eu sou Ministro da República do Partido Socialista e vou lhe dizer outra coisa. Nasci e cresci no PS. Partido que me orgulho. Não sou um independente que fui convidado para o Governo. Sou do Partido Socialista. Sabe o que é que vem a seguir à palavra partido no emblema do meu? É Partido Socialista. E é o que eu sou. Eu sou socialista. Eu não enganei ninguém. Felizmente, nem gosto de enganar. E sabe uma coisa? Sabe porquê que eu sou socialista? Porque um socialista defende o interesse do povo português. E é o que eu estou a fazer quando não quero subscrever que o Estado esteja a dar a mãozinha a quem não quer meter um cêntimo na empresa. Peço desculpa. Ou o acionista privado está disponível para acompanhar o Estado no esforço que é preciso fazer ou não podem pedir ao Sr. Estado que lhes dê uma empresa para a qual já não têm capacidade de a manter. E, portanto, o Sr. Deputado e o CDS dizem ao povo português o que quiserem. Eu cá digo também aquilo que acho que devo dizer. E, portanto, eu tenho... E tem-se visto. Pronto. Isso é importante. Tem-se visto. Qual é a resposta em que os portugueses têm confiado mais? Cá, nós achamos que temos que continuar a defender aquilo que é do povo português. O Sr. Deputado até dizia uma coisa engraçada que era Ah, eu não tenho preconceitos e o Sr. Deputado depois fez questão de dizer o que não faltam são maus exemplos da gestão pública. Oh, Sr. Deputado, veja lá agora se eu lhe... Veja lá se agora eu olhia... Veja lá se eu agora lhe começar a falar da PT, da boa gestão privada da PT, da boa gestão... Da boa gestão... Da boa gestão... Da boa gestão privada do BES, da boa gestão... Quer quantos, Oh, Sr. Deputado? Quer quantos? Agora há uma coisa que eu lhe digo. Oh, Sr. Deputado, deixe-me lá falar e aproveite para ouvir um socialista que tenho orgulho de o ser. E agora, 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 Sr. Deputado, diga-me qual dessas... Aliás, até a própria PT. Diga-me qual PT, EDP... Eu estou a lhe dizer o que penso. Eu estou a lhe dizer o que penso. Ao menos, ao menos elogie isso. E ouça. E nunca, e não retire o facto. Ouça. Sr. Deputado e Sr. Ministro. É o Sr. Deputado. É isso. Sr. Deputado, os apartes, como disse há pouco, os apartes são bem-vindos e fazem parte da praxe parlamentar. O diálogo não. Portanto, eu pedia contenção para que o Sr. Ministro pudesse responder às questões que lhe foram colocadas. O Sr. Deputado também as colocou. As Sras. e Srs. Deputados também as colocaram. Cabe agora o Sr. Ministro responder. E até para dizer coisas... Sem entrar em diálogo. Respeitando os apartes, mas sem entrar em diálogo. Sr. Ministro, faz favor. E coisas giras como PT, EDP, REN, quer mais quantas? CTT, Ouça, e o Sr. Deputado tem na sua cabeça o que é que o Sr. Ministro está a dizer quando o PS teve em tantas? Olhe, essas privatizações, na minha opinião, foram mal feitas. Pode dizer à vontade o que quiseram. Isso é uma grande contradição com a história do PS. Olhe, acho que foram mal feitas. Sabe uma coisa que é que havia em comum nestas quatro empresas? Davam todas lucro. Davam todas lucro. Muito dinheiro ao Estado português. Todas. Estão pública. Oh, Sr. Deputado. Eu ainda há pouco estava, vi alguns comentários que eu até sempre achei que o CDS era um partido da direita conservadora e não era um obcecado liberal como é agora um partido novo que aí está que é eleger um liberalismo económico a uma religião. A única coisa que a mim me interessa é, neste caso em concreto, é ser muito respeitoso do dinheiro do povo português. e se é para lá meter dinheiro do povo português é bom que seja o povo português a mandar. E se nós lá vamos meter e se isso alterar a relação societária da vida o que não é aceitável nem para um liberal. Vai explicar aos empresários vai explicar aos empresários vai explicar aos empresários das pequenas e médias empresas que no caso deles se a empresa for à falência e não houver dinheiro caputa a empresa vai mesmo à falência sabe o que o senhor está a dizer o que o senhor está a dizer é que se a TAP for à falência se houver o risco de ir à falência as situações que nós estamos agora o Estado deve meter mas o privado não deve perder nada do que lá tem mesmo que não meta se não for assim já vão explicar outra vez como é que se faz injetar-se dinheiro no capital da empresa e o Estado tem 50% de não passar a ser maioritário dito isto apesar do CDS rejeitar a solução nacionalização e cometer um grave prejuízo do ponto de vista da defesa do interesse público mas isso não é a primeira vez que o CDS faz ao país há uma coisa que que eu lhe posso dizer e repetirei nada está excluído avaliaremos não só a proposta que é feita como todas as alternativas optaremos para que defenda melhor o povo português o Sr. Deputado também deu o exemplo das outras companhias de aviação pelo mundo estamos para ver oh Sr. Deputado vamos ter calma vamos ver como é que correm vamos ver como é que correm as negociações em Itália nós já sabemos que foi nacionalização pois está bem mas estamos a falar de uma das economias mais industrializadas do mundo vamos esperar mais um bocadinho para perceber o que é que vão fazer alguns países em relação às suas companhias de aviação mas independentemente do que os outros fazem eu tenho a ideia de que o povo português consegue pensar pela sua própria cabeça e tomar decisões que muitas vezes são melhores que as decisões que os estrangeiros tomam está bem pronto e portanto o facto de um estarem a fazer assado não quer dizer que seja a melhor opção na defesa dos interesses do seu povo mas cada um sabe do país em que está e eu cá por mim falo de Portugal nenhuma solução está excluída defenderemos o povo português achamos um erro e grave que se excluam determinadas soluções como tem incessantemente feito o CDS felizmente isoladamente imagino também com a companhia da iniciativa liberal não vi mais nenhum partido felizmente nem no resto da direita portuguesa a excluir de forma eliminar a solução nenhuma solução aliás quanto aos apoios para o setor da aviação ó Sr. Deputado o Governo tomou medidas para toda a economia medidas essas que abrangem o setor da aviação no setor da aviação nós vamos avaliar caso a caso o que for necessário nós não vamos fazer para o setor da aviação tomar medidas ao nível a nível fiscal e de contribuição para a segurança como a TAP como a Comissão Executiva da TAP fez especificamente para o setor da aviação quando o resto da economia também está cheio de dificuldades e digo-lhe mais se há setor que obrigará a um esforço tremendo por parte do Estado é mesmo esse nós temos estado aqui a falar do caso que exigirá mais por parte do Estado portanto no que diz respeito ao setor da aviação não se preocupe nós vamos acompanhando de acordo com as necessidades e vamos intervindo de acordo com as necessidades para assegurar que um país periférico como Portugal continuará a ter na aviação um contributo muito importante no que diz respeito à Portela mais um ou à expansão da Portela e aqui responde ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e à Sra. Deputada Cristina Rodrigues nós temos a expectativa a ambição o desejo de que o setor da aviação recupere a prazo e que nós possamos voltar a ter um nível que eu imagino que o PAN não veja com a mesma vontade que nós mas nós achamos que este é um problema mais ou menos longo mas não deixará de ser conjuntural e isso não apaga a necessidade de aumentarmos a capacidade aeroportuária da região de Lisboa e por isso nós não conseguimos fazer um aeroporto para o dia seguinte aliás a solução que nós defendemos tem se debatido com muitos obstáculos como sabem e por isso nós vamos continuar a trabalhar nessa solução porque sabemos que o futuro do país depende do aumento também da capacidade aeroportuária e a solução que o PAN tem defendido não é uma verdadeira solução porque o aeroporto de Beja não servirá no quadro das necessidades que nós temos a região de Lisboa nunca pela distância mesmo que nós tivéssemos um TGV que tornaria muito depois muito mais caro a viagem o aeroporto já tem um lugar que deve e deve ser dinamizado na medida do possível mas não é uma solução para servir a região de Lisboa nós continuamos com o objetivo relativamente à Portela nós não falamos em expansão da Portela eu pelo menos não falo em expansão da Portela porque verdadeiramente o investimento que está previsto ser feito na Portela não vai ter um grande significado desse ponto de vista de aumento do número de movimentos por hora o que vai permitir é uma operação no Humberto Delgado mais desafogada e fluida vai tornar vai nos ajudar a que a Portela possa efetivamente funcionar como um hub como um hub em que um avião chega o passageiro sai e rapidamente consegue entrar no outro e o investimento que é para fazer eu sei que nós chegamos no governo a usar essa expressão expansão é uma expressão na minha opinião infeliz porque nós não vamos expandir na realidade não vamos expandir praticamente nada nós vamos nós vamos melhorar a operação do aeroporto de Lisboa nós hoje já temos 40 movimentos por hora no aeroporto Humberto Delgado quer dizer já temos 40 temos 38 temos 40 em algumas horas até mais já temos 40 movimentos por hora portanto não estamos aqui tínhamos agora não agora não efetivamente não temos mas a senhora deputada Cristina Rodrigues mais uma vez isso é uma coisa que é importante e que liga com aquilo que eu estava a dizer no início e temos que ver como é que fazemos a intervenção pública que vai ser feita ou que tem de ser feita na TAP e no setor da aviação em geral deve ter como exigência e temos que ver como é que se concretiza isto vou partilhar a reflexão que é uma reflexão que temos que fazer o esforço do setor da aviação no que diz respeito a um futuro ambientalmente mais sustentável a palavra condicionalidade está tão é tão honestamente tão negativa pelas condicionalidades que impõem ao país de fora mas eu acho que é uma reflexão que nós devemos fazer porque o setor da aviação é um setor altamente poluidor ponto e se vai ser alvo de intervenção pública em vários países mais uma vez falando sobre o nosso eu acho que nós temos de pensar como é que isso pode de que forma é que o setor da aviação também pode participar neste esforço de transição de contribuição para um melhor ambiente acho que é uma exigência que as populações têm o direito de fazer ao setor da aviação no quadro de uma intervenção forte e portanto queria só sinalizar porque acho importante a tónica que aqui deu é porque esta ideia de que o investimento público que fizermos deve ser feito hoje a pensar no tipo de sociedade que queremos amanhã para mim é de facto fundamental e nós só temos falado no investimento público de forma muito limitada como que a responder a uma recessão isso é uma forma muito limitada de olhar para o papel do investimento público na recuperação das economias e por isso eu acho que nós temos mesmo que pensar ok investimento público que investimento público para que sociedade pós-covid isto é uma dito isto no plano de investimento e pode parecer uma contradição mas não é porque no plano de investimento nós temos também investimento na rodovia não é voltar ao paradigma da rodovia mas nós temos muitas zonas do país que ficaram infelizmente excluídas do esforço de décadas em matéria de rodovia e portanto nós ainda temos o dever de suprir algumas necessidades em algumas zonas do país e depois o estado de degradação a que chegaram as nossas estradas é de facto muito significativo em várias zonas do país e isso tem consequências gravíssimas também ao nível da atividade económica e da qualidade da mobilidade das pessoas o ponto de vista global é isto contradição no governo eu não sei o que isso significa se o procedesse estaria a dizer que se uma intervenção na TAP significa que nós devêssemos também exigir a entrada no capital de todas as PMEs do país como eu convivo bem com esses artifícios tentam apanhar contradições digo-lhe novamente digo-lhe novamente que nós temos uma visão oposta relativamente à intervenção na TAP não excluindo nada dinheiro do povo português implica que o povo português mande dinheiro do povo português implica que se isso se traduzir na maioria do capital implica que o Estado lá esteja o que faz a seguir depois podemos debater do ponto de vista político não, não, não ouviu então na terceira ronda o seu deputado terá mais uma oportunidade muito obrigado muito obrigado pedia que pudesse passar a palavra mais uma oportunidade para que eu não para que eu não deturpa aquilo que o CDS quer passar e por isso era muito importante porque o CDS o que está a tentar dizer é não há uma solução milagrosa ao virar da esquina que nos permite que o privado e a empresa vá buscar dinheiro ao mercado e que o Estado por artes mágicas não perca nada só que essa solução mágica nós não acreditamos nela eu não acredito nela se o Estado acredita pronto está como o acionista privado e como a comissão executiva que também acreditam não estou a dizer que está a representar os interesses deles estou a dizer é que tem uma leitura coincidente isso não tem mal nenhum obrigado então a gente a gente a gente não tem mal